Oi gente, tudo bom? Quanto tempo! Finalmente apareci, né? Faz, nossa, mais de um mês que eu não posto vídeo por aqui Eu fico super pensando no vício de menina Eu fico super culpada de não aparecer Mas eu tava sempre com vários vídeos em andamento Editando, gravados, swotos em andamento Perdi tudo no vício de menina no meu computador Perdi, na verdade, um HD inteiro Dei aquela desanimada básica, sabe? De perder fotos, vídeos, enfim E aí eu tô voltando, tá? Então eu espero que nas próximas semanas a gente tenha bastante vídeo E que em 2022 eu volte com tudo Porque 2021, juro pra vocês Foi o ano que eu menos esmaltei as unhas Eu passei mês inteiro sem passar nada na unha Só base, né? Só base pra fortalecer e tal Cuidando do cutículo e tal Pelo menos tirar a cutícula eu parei Então assim, pra quem gosta de vídeo De favoritos que eu tava postando todo mês e tal Eu vou montar um vídeo Pretendo montar um vídeo pra esse ano Ou comecinho do ano que vem Com os esmaltes favoritos de 2021 Porém não vai ser por mês Porque teve mês que eu não pintei a unha mesmo Mas vou falar das últimas coleções Das coleções que foram lançadas e a gente mostrou por aqui Ou algum esmalte que não mostrei a coleção inteira Mas que eu tenha comprado Vocês acham legal essa ideia? Deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou gravar se vocês realmente quiserem, tá bom? Então vamos lá Esse vídeo eu quero falar um pouquinho de coisas diferentes pra vocês Que eu tô gostando Então tem produto, tem série Tem coisinhas que me relaxam no dia a dia Enfim Coisas que eu tô gostando no momento Mas que fogem um pouquinho de esmaltes e unhas Eu nunca tinha usado argila preta na pele Recentemente eu conheci essa marca Ficoteráptica E eu gostei bastante de usar É uma argila preta, é pó mesmo E eu misturo com um pouquinho de água E um pouquinho de hidratante facial Porque minha pele é seca Esse tipo de argila Geralmente pra quem tem pele oleosa E ela ajuda a controlar a oleosidade Como minha pele é seca Se eu não ponho um hidratante facial junto A pele, a pele A pele fica estuicada Então eu coloco um pouquinho do hidratante E depois que eu lavo Deixa a argila agir, secando um pouquinho Quando eu vou tomar banho que eu lavo Minha pele fica super macia e hidratada Lógico que depois do banho Eu acabo usando meus produtos de skin care normalmente Ela é rica em enxofre, alumínio e silício E controla a oleosidade como eu falei pra vocês E o legal é que você pode usar não só no rosto Mas também na pele da barriga, no bumbum, na perna Porque a argila preta também ajuda na elasticidade da pele Essa aqui eu comprei na Joa Bem Star Vou deixar o Instagram deles pra vocês aqui Também pra quem tiver interesse Como eu falei pra vocês, né? Fitoterático e tal Vou continuar na mesma linha E vou falar um pouquinho de óleos essenciais Que eu estou amando Eu tenho esse de hortelã e pimenta Eu tenho outros também Aqui não tava junto Eu fiquei com preguiça de caçar pela casa Esse eu amo Pra quando eu tô mais congestionada Você põe na tomada, assim, algumas gotinhas Galera, fica um cheirinho de hortelã pelo ambiente E vai limpando Tipo, como se você estivesse tirando um vique, sabe? Que dá aquela limpeza Tira a congestão É incrível E o cheiro é muito agradável Não é aquela coisa forte, enjoativa E que não vai fazer você ficar espirrando pela casa Tipo, piorando a sua sinusite ou sua rinite Ele vai realmente ajudar E eu gosto de pôr de manhã Que geralmente de manhã eu acordo um pouco mais congestionada Por causa da noite, né? Então eu coloco Vou cuidar das minhas plantinhas Fazer meu café da manhã E já começo a respirar melhor Já dá aquela sensação também mais gostosa Porque os óleos essenciais Além, né? De, às vezes, ajudar alguma coisa física Ela também ajuda no emocional, né? O Lucas usa também óleo essencial pra dormir e tudo Comprei também na Joá Ela faz essas coisas Essas misturinhas pra sono Pra ansiedade Umas coisinhas assim E você passa E vai se sentindo melhor E aí esse aqui de laranja Como que eu posso dizer? Ele é um óleo Pra fazer Drenagem linfática Então eu tô passando bastante na barriga Pra ver se eu consigo Retir um pouquinho menos de líquido Que eu retenho muito líquido E o óleo de laranja Também ajuda em ansiedade e depressão Pra quem tem mais depressão Essas coisas assim Pôr naqueles colarizinhos Até passar no corpo Ajuda até Me sinto um pouco mais feliz Mais alegrinha De estar usando com frequência, sabe? Eu acho que o meu emocional Tá abalando um pouco menos Do que o normal Principalmente na época de TPM e tal Mas eu tô usando mesmo Pra retenção de líquido Mas pro emocional Também ajuda muito E tem também O de lavanda Esse aqui é spray Achei muito legal Você pode esferrar Tipo na cortina Na roupa de cama Eu esferro bem pouquinho Já vem aquele cheiro de lavanda Na casa inteira Você pode esferrar no banheiro É uma delícia E a lavanda É legal usar um pouco mais Pra noite Porque a lavanda Ela ajuda no sono Deixa a gente mais tranquilo E ajuda a gente Ter uma noite mais Relaxada Mas Sabe como você tem Aquela noite Que você dorme E parece que você Não dormiu a noite inteira Que foi uma noite mais carregada Ele vai te ajudar A tirar isso, sabe? Mas é um tratamento também Que você tem que fazer Todo dia Enfim É a chamada Aromaterapia Então é uma coisa assim Que eu estou amando É fazer esses Tratamentos Usar óleos Essenciais Pro dia a dia Que ele renova As energias E tem aquele cheirinho gostoso Mais levezinho No dia a dia também Outra coisa Que eu descobri Recentemente Já tem alguns meses Na verdade Eu já estou quase acabando Com o potinho É esse Cronos Da Natura Ele é um Hidratante renovador Pra qualquer tipo De pele Por que qualquer tipo De pele? Ele tem aqueles Prebiótipos Não sei se vocês Lembram Do hidratante Da Natura De corpo Do Natura Todo dia Que tem prebiótipo Sério Ele regulariza A oleosidade Da pele Então se sua pele É seca Ela deixa mais Pra normal E sua pele oleosa Ele hidrata Deixando mais Uma pele Pra normal Esse faz a mesma coisa Só que é pra rosto Então eu gosto Bastante assim De usar de manhã Ou após do banho Deixa a pele absorver E depois vem Com o meu skincare Normal Ele é em forma De gelzinho Então quando você passa Você não sente A pele oleosa Pegajosa Como um hidratante Normal Mas você vê Que sua pele Realmente fica Naquela hidratação Top Sabe? Aquela hidratação Perfeita Como deveria ser Naturalmente Sem aquele aspecto De molhado Ou melado Sabe? Então fica Super incrível O meu já tá Quase acabando Porém Estamos Em novembro Tem Black Friday E eu já vi Que tá em promoção Tá na minha cestinha Só tô vendo Outras coisinhas Que eu estou precisando Na Natura Pra incluir E já comprar tudo Se vocês quiserem ver Posso mostrar Minhas comprinhas Lá no Instagram Segue a gente Aqui ó Arroba Vício de menina Que eu vou mostrar Lá pra vocês E vou deixar o link Aqui embaixo Também na Natura Que a gente tem Um espaço digital Que você pode fazer Comprinhas Ou se você instalar O aplicativo deles Que geralmente Tem mais desconto ainda Só procurar Vício de menina Como sua consultora E vocês vão comprar Com a gente E ele tem O famoso Azul E alurônico Que tá super na moda Super em alta Que nosso corpo Passa de produzir menos Então ele vai dar Aquela revitalizada Com ácido também A outra coisa Que eu estou amando Na verdade Acabei Uma temporada agora É Um milhão De pequenas coisas É uma série Que fala sobre amizade Sobre família Série super tranquilinha Sabe Fofinha Pra você assistir Pra relaxar E tal Mas É uma série Super importante Que aborda Temas muito Relevantes Pra nossa vida Sabe Fala sobre depressão Fala sobre Suicídio Sobre relacionamentos Abusivos Uso de drogas Sobre namoros Casamentos Relações de família E amizade Mas assim Eu descrevendo assim Pra vocês Parece muito Chato Mas não é não É uma série Muito gostosa De assistir Já tem uma temporada Rolando No exterior É uma série Que passa na Globoplay Não está Não está confirmada E nem Data de estreia Ainda na Globoplay A nova temporada Porém já está rolando E eu não vejo A hora De sair A nova temporada Na Globoplay Alô Globoplay Vamos colocar logo Essa série aí Que eu quero ver A continuidade Que acabou Daquele momento Decisivo Será que morreu Será que não morreu Será que vai ser preso Aquela coisa Que tipo Você fala Uou Briga de portas fechadas Que a gente Não sabe o que aconteceu Sabe Então É isso que Que me pegou Assim Quando eu termino Essa temporada Que eu acabei agora E tem aqueles personagens Também Que a gente Se apaixona Que a gente Torce pra ficar junto Torce pra separar E ai Gente É muito apaixonante Essa série Falei né Que esse vídeo Ia ser bem Diferentão Eu tô muito Mãe de planta É uma coisa Também Que tá me fazendo Relaxar No dia a dia Ter Sabe Um aconchego Em casa Quando você olha As plantinhas Ai uma pendurada ali Uma no móvel A colar Sabe Dá um relaxamento Dá um aconchego As plantas Trazem vida Né Pro ambiente Então Eu gosto muito Gostando muito Eu gostava No meu outro apartamento Eu cheguei Uma época Até algumas plantinhas No fim Pegaram tudo praga Não consegui tratar E ai Depois que eu fiquei grávida Veio o Lucas E meu tempo Foi diminuindo Pra cuidar de plantinhas E agora Eu tô me seguindo Um pouco mais de tempo Pra fazer isso Eu criei uma rotina De manhã Pra quando eu vou Regá-las Colocar perto da janela Pra pegar um pouco De luz natural E eu tô lavando Porque é um momento Assim Que eu tiro pra mim Pra relaxar Sabe Vou fazendo isso Com meu óleo essencial Tomando meu café E vou relaxando Pra começar bem o dia Sabe Então É um momento Que eu tirei Assim De um pequeno prazer De regar minhas plantas Ficar vendo elas E tomando meu café E sentindo um cheirinho bom É muito gostoso Quando a gente Tira esse momento Pra gente Então eu tô Muito mãe de planta Me segurem Porque eu tô Com aquela vontade De toda hora Ir no mercado Das plantas Tem o mercado Das plantas Ali perto do Parque Vila Lobos Pra quem não conhece É super organizado É super organizado Como se fosse um shopping Mesmo Com várias lojinhas Tudo organizadinho Um preço super bacana Nossa gente Como o preço lá é bom Dá pra garimpar bastante Que você Vê uma diferencinha Às vezes De 5, 10 reais De um lugar pro outro Enfim Tem pra decoração Tem arranjos Também Que você consegue fazer De planta natural De planta De folha seca Sabe Aquelas plantas Sequinhas Tem muita coisa legal Também pra jardim Plantinha de sol Plantinha de sombra Você consegue também O auxílio Assim dos vendedores Pra te falar Como que cuidar Se você tem que Pôr uma planta Mais pro sol Pra sombra Como que elas são No dia a dia Assim É bem bacana Então eu deixo também Pra vocês o endereço Tá bom? Então é isso Se vocês querem Mais vídeos Assim De coisinhas Que eu estou amando Usando No dia a dia E tal Deixa aqui nos comentários Me indica também Uma série Porque a minha acabou E até sair de novo A nova temporada Vai levar um tempinho Então eu quero essa Diquinha De vocês Um beijo E até a próxima